De criança a criança Criando Juntos Episódio de hoje Vamos aí Numa floresta bem distante Rolava numa família muito pobre O pai que era caçador E a madrassa E as crianças João e Maria Um belo dia A madrassa E o pai resolveu abandonar João e Maria Na floresta Pois não tem mais condição de concentrar João e Maria ficaram perdidas na floresta Eles andaram e eles acharam uma casa de doce Barqueram na porta e pediu ajuda Saiu uma senhora e deu comida pra eles A senhora é uma bruxa Prendeu o jovem e fez trabalhar e pegaram O jovem pediu pra Maria fazer um bobo Foi ensinar como que o azar foi Maria muito espírita empurrou a bruxa Dentro do fogo foi soltar o João O doi fugiu Foi pra sua casa E o contato do seu pai Essa doi Ele feliz para sempre Eu quero players A senhora E a senhora A senhora E o